Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, antes do vídeo começar, eu vou fazer um pedido. Rapaziada, a obra aqui do meu lado, todo dia, com esse zunido aqui de britadeira, e a gente não deixa um dia sequer sem conteúdo sobre Atlético aqui no canal. Então, pô, dá uma moral, se inscreve aqui, a gente tá na luta pros 10 mil inscritos, mas deixa like, comenta no vídeo, participa, divulga pros amigos, manda no grupo de WhatsApp lá, que fala sobre Atlético, porque eu vou levantar um ponto, um vídeo muito maneiro, que eu vou falar o seguinte, o Atlético tá num momento chave sobre o seu futuro, tá num momento muito importante, porque o Atlético tá numa reta final de campeonato brasileiro onde pode se classificar pra Libertadores, e se classificando pra Libertadores, ou até mesmo permanecendo na Sul-Americana, você tem ali temporadas completamente diferentes, e a gente entende aqui, a gente vai desenvolver isso, mas a gente entende aqui que agora, se o Atlético ganhar jogando frio de Grêmio de Esporte, caguei, assim, o importa é o resultado. Mas a gente daqui a nove dias tem um campeonato paranaense, onde a gente tem uma geração de ouro sendo promovida ali do Sub-20, vários jogadores muito importantes, voltando de empréstimo, como o Pedrinho, como o Denner, como o Inhago, e tem jogadores que estavam no profissional também, que vão frequentar o time Sub-20, Sub-23 ali, que precisam dessa chance pra despontar, pra ter seu futebol mais visto, mais observado. Então, de um lado, a necessidade de um resultado sem ligar pro desempenho, e de um outro lado, vários jogadores que precisam mostrar desempenho. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, até onde, até quando, vale o jogar bonito? Porque é uma discussão que a gente vem tendo ao longo de toda a temporada. Porque, durante vários momentos, o Atlético não jogou bonito e foi competitivo. Em alguns momentos, o Atlético tinha ideias mais condizentes com o futebol moderno, com o guardiola, com o jogo de posição, troca de lateral virando meio campista e tudo mais, e não foi competitivo. Na real, foi muito pouco, assim, perdeu jogos em sequência e tudo mais. Aí é o que eu pergunto pra vocês. Até onde vale jogar bonito? Até quando vale jogar bonito, sabe? Porque o jogar bonito, a gente precisa... Vou até me ajeitar aqui. A gente precisa concordar que é relativo. O bonito é relativo. Tanto na vida, quanto no futebol. O que é bonito? Não existe uma definição exata do bonito e do feio, sabe? Existem vários times que foram taxados de times chatos ou de times feios. Que porra! Vai falar que não era um futebol bonito da seleção de 94, por exemplo? Seleção que, porra, tinha um avanço dos laterais, tinha uma dupla de ataque super potente. E o time de 82? Jogava bem? Jogava bem. Ganhava seus jogos, ganhou a maioria durante esse processo de Copa do Mundo. Mas, pô, será que aquilo é um futebol bonito? Não dá pra se questionar, não dá? Concordo que dá pra se questionar? Ficar com a bola é um futebol bonito? Finalizar muito é um futebol bonito? Ser eficiente é um futebol bonito? Não dá pra saber. Não dá. Realmente é algo que não dá. E quando a gente cobra dos jovens um futebol bonito, eu acho que a gente parte de alguns princípios, entendendo todo o contexto, todo o histórico do futebol brasileiro. Jogar de maneira ofensiva, ser eficiente, e, porra, ter o protagonismo do jogo. Ficar mais com a bola de tais ações do jogo. Você conseguindo esses três pontos aqui, em homenagem ao teu canal, eu acho que você vai agradar seu torcedor. Se o torcedor ver um futebol ofensivo, buscando a vitória, uma eficiência, tanto lá na frente quanto lá atrás, pra fazer gols e não tomar, e, porra, tomar as ações do jogo, ele ver o time dele mais com a bola do que correndo atrás, acho que ele vai ser satisfeito. E acho que o Atlético vai mudar um pouquinho o perfil do elenco. Eu acho que se é um Atlético que hoje a gente tem muito mais peças pra fazer um jogo reativo, muito mais peças no sistema defensivo, porque se a gente for parar pra pensar no gol, Santos, Jandrei e Bento. Tranquilão no gol. Lateral direita, Jonathan Kelton, de boa também. Dois jogadores ali que, independente de quem for jogar, a gente sabe que vão dar uma resposta. Na Zay, a gente tem muitas opções. Thiago Heleno, Pedro Henrique, Aguilar, Halter, Zé Ibaldo. Aí na lateral esquerda, é porque não tá bem fisicamente, mas Márcio Azevedo e Aguilar. Sabe? Então, pelo menos existem dois jogadores ali minimamente confiáveis. A gente tem essa confiança na ponta esquerda? Porra, vem jogando um vitinho aí que a maioria da torcida duvida. Na centro avança, a torcida bota a mão no fogo pelo Bissoli. Eu acredito que tem muito potencial. Mas, por exemplo, quem rende mais quando entra? O Kelvin ou o Bissoli, sabe? Então, o perfil, o número de peças, a formatação desse evento foi muito mais voltado pra defesa do que pro ataque. Eu não entendi o porquê. Eu não entendi o porquê. E eu acho que é um dos grandes erros de planejamento. Mas, olhando os jogadores que vão ser promovidos, os jogadores que estão voltando de empréstimo, por exemplo, um Demer. Um Demer jogou aberto ali na sua passagem pela Chapecoense e faz basicamente o mesmo movimento que o Canezinho. Então, se o Canezinho não tem um reserva imediata ali, às vezes joga citadinha, às vezes joga vitinho, agora tem o Demer, um destaque de uma série B de um time que foi campeão. O Nicão. Quem substitui o Nicão? O Jadson. Agora tem o Jajá que vem jogando por dentro como um playmaker. Pode ter um Pedrinho que a gente entende que é a melhor posição. Na centro avança mesmo, o Mingote ali pode ser um cara muito interessante. Na outra ponta, o Carlos Eduardo só entra quem? Entra um Reinaldo? Mas são perfis diferentes. Agora a gente vai ter o Iago César. Acho que o elenco do Atlético se molda de maneira muito mais voltada para o ataque em 2021. E fica equilibrado. Aí a gente ganha no equilíbrio, sabe? Porque se a gente tem um elenco muito voltado para a defesa esse ano com falhas na construção ali de uma boa uma boa escalação tanto no time de tomar quanto no time reserva no sistema ofensivo, agora a gente pode equiparar um pouquinho. A gente pode ver um time bom defensivamente, bom no meio campo e bom ofensivamente as três fases do jogo, sabe? Então vejo esse período muito importante. Acho que o Paranaense é de suma relevância para o Atlético realmente ganhar essas peças. Porque se um Pedrinho fizer um Paranaense bosta e não tiver uma transição boa para o time principal, não importa. O Denner é a mesma coisa, vários jogadores que vêm da base é a mesma coisa, o Jorge é a mesma coisa, o Bengote é a mesma coisa, o Julimar é a mesma coisa, sabe? Então o Paranaense é realmente para afirmar esses caras e aumentar o número de peças ofensivas, aumentar o leque de opções quando o Atlético busca atacar. Sabe? Porque eu acho que em vários momentos da temporada o Atlético não sabia atacar. É muito doido isso, a gente entrar na questão do saber e do não saber. Mas é por aí mesmo. Jogos contra Curitiba e Bahia, que eu acho que são mais recentes. O pessoal falava ah, mas o time não tem vontade, não, gente. O time não sabe, o time não tem capacidade, não é vontade, capacidade. Porque o elenco foi montado com várias brechas. O elenco do Atlético tem várias brechas, tem um queijinho suíço cheio de buraquinho. Essa temporada a gente vai tentar preencher esses buracos. Então, entendo, entendo, até o jogo contra o esporte, 1x0 tomando bola na trave e Santos sendo o melhor do jogo, faz todo sentido pra mim. Depois do jogo contra o esporte, aí sim existe uma cobrança, o Antônio Oliveira vai precisar dar uma resposta, esses jogadores vão precisar dar uma resposta. Relembrando aqueles três pontos, finalizar mais com o adversário, tomar as ações do jogo, ficar mais com a bola, ser um time ativo, não um time reativo, e protagonismo e tudo mais e ser eficiente. Sabe? Fazendo isso, o Atlético vai agradar a sua torcida e provavelmente vai desenvolver os atletas que ele pretende desenvolver, tanto pra usufruir quanto pra vender também, que a gente sabe que o Atlético precisa vender, né? Então é isso, rapaziada. Seguinte, deixa um like aí, fortaleça aqui o trabalho, tamo junto, Anajú.